Fala meu trota! Tudo bom? Onde é que tá a patroa? Onde é que tá a Laura? A Laura Bandida, onde é que tá? Não vou saber de se dizer, tá não. Ela disse que tava montando a faca aí e eu tava vindo entrando aqui agora eu tô ao vivo aqui do tiktok aqui, com essa cara linda olha só que cara mais bonito que eu sou, rapaz. Com certeza. Nossa, eu sou o bis o bis alemão RJ. Isso aí, chatito, hein? O que a renda tá fazendo aí? Cadê o Papai Noel, rapaz? Vamos lá! Como é que tá? Vamos ver se eu consigo levantar. E aí, você tá bem aí, rapaziadinha do mal? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Demorou. Ei, campeão, joga um... Repara aí nesse carro aí, faz meu favor ou quebrar? Meu quebrado inteligente. Onde é que tem garagem aqui perto? Ali, ó meu padrinho. Cola aqui, cola aqui, o Poderoso Caxiga. Tu é Poderoso... É o Zé das Trevas, né Leão? Tu é Poderoso... Tu é Poderoso Caxiga, é o Zé das Trevas. É o Zé Leão. Eita, pô! É o Zé da manga? É o Zé na manga? É o Zé Leão, é o Zé Leão. É a mistura de Paulo Plínio com o Bagual. Macha, caralho, vambora. Esse boot aí, esse boot aí é raridade, queimada. Ah, esse aqui eu ganhei do senhor, o Olga, aquele do chocolate lá. Ah, pegamos não. É nóis, é o Zé. Sabe onde é que a patroa tá, ô meu de céu? Negativo não, sei onde que ela tá na rádio. Na verdade eu nem tenho rádio dela lá mais. Não, pô, senão eu perguntava, se ela tivesse na rádio eu perguntava. Tem o telefone dela? Acho que eu tenho, deixa eu ver aqui, peraí. Vou botar aqui a sereia da cidade alta. Meu deus. Pode falar? Espera aí. Só não vou medir. Pode falar o número? Qual a banda da bala? 463... 645. Ah, beleza. Foi o meu primeiro contato. Valeu, obrigado. Daqui a pouco eu volto aí que eu sei que eu vou arrebentar o carro inteiro. Parece que vem de melhor mais tarde. Acho que ela tá fora da área. Ah, sim. Eu vi que ela não tá na cidade não. É, eu vou avisar ela que eu tô na cidade que ela disse que era pra vir entrar pra... Porque ela disse que vai fazer a fac. Compreendo. Ah, eu já sei como... Como fazer eles me encontrar aqui, ó. Calma aí. Esqueci que tem Instagram. E aí E aí E aí Tchau. 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 E a nossa! Pelos mamilos de Afragete, rapaz! Jake is on my Nike, Jake is on my Nike for you! Eu já fiz isso ali! Fui na grota! É o leão! É o leão! Vou deixar pro leão entrar aí! Fui! Vou ver se sobe! Ah, pode! Não fala nada, tá enganando! Nossa, amiga! Quer ver? E aí, pessoal! Tudo tranquilo com vocês aí? Como é que tá, meu chefe? É que aqui eu já tô me dando a minha represa! Desceu lá embaixo, já tô indo lá! É e vocês, mas cheguei! Eu também bati o carro e perdi a vida! Ô, Juninho! Juninho! Aqui não era pra ser a grota? Não, aqui não é a grota! É, mas aqui ontem a gente tava abrigado! Não, eu tô dizendo, mas não era onde era a grota ou não? Juninho, desgraça! Depende! Depende! Várias cidades, várias paradas diferentes! Aqui, aí que eu... Pode ser, vou ser bem franca, que eu chamaria de represa esse lugar aqui! Aquele lugar lá pode ser o Beco do Zé! É! Aquele lugar lá vem em cima aí! Deus abençoe! Boa! É isso! Será... Será que esse chevette vai ficar... Será que esse chevette vai ficar legal tu dando ele? Fica da hora, pô! Deixa eu ver se eu só tô bom pra vira! Ah, tá bom, tá bom! Olha a chegadinha aqui embaixo, porque acho que tem dois malandros aqui embaixo aqui do carro! Eu sou malandro! Ah tá, tem dois psicopatas só! Pode... Pode entrar aí, rapaziada! Pode entrar aí! Pode entrar! Eu quero é você! Como dizem os Estados Unidos lá, ó! Tio Sam! Não, cara, entra no carro! Ó, e esse cabelo vermelho aí parece até o Jack Sparrow com cabelo vermelho, rapaz! Tio Sam! Gostei do fuzil, rapaz! Fuzil francês aí, rapaz! Olha só! Da legião estrangeira, fuzilzão! Tio Sam! Tio Sam! Tio Sam! Nascimento da vida não real! E lá é... Zé... Aqui é Zé Leão! Não entendi nada! Nem eu entendia mais! Rapaz! Eu sou o Zé Leão! Mais conhecido como Leão das Trevas! Com uma pistola eu consigo matar a metade do exército! Rapaz! Vou contar uma história pra vocês aqui! Eu tava lá na outra cidade! Fala de novo aí! Fala de novo! Meu nome é Zé Leão! O Leão... Calma aí! Deixa eu botar aqui, ó! Aqui! Deixa eu cruzar os braços! Meu nome! O Zé Leão! Aqui assim, ó! Meu nome é Zé Leão! Tô com a mão naquele lugar que muita gente não gosta que eu esteja! Mas eu sou de uma facção que até eu não sei o nome ainda! Mas deve ser Croácia! Que ruim! Sim, senhor! Sim, senhor! Patrô! Tô indo lá! Vou catar os aços! Que carro facinho de capotar, mano! Hop! Vamos lá! Tô indo lá! Gostei! Minha nossa, pelos bambinos de afranjete, é aqui que pega aço pra munição meu irmão. Quem que tem, irmão? É? Quem é que tem? Aqui é o Zé Leão, é da FAQ que usa, deixa eu só saber o nome da nossa FAQ aqui. Ah, o que é que é P? Não sabe nem o nome. É esse mesmo. Alguém quer a P, tá usando o código de polícia. Qual é o nome da nossa FAQ mesmo? Ele é polícia. É Croácia. Ah, nós somos da Croácia. É a Zona 15. É a Zona 15. É a Zona 15, irmão. É a Zona 15, irmão. É a Zona 15 que abriu agora. É a Zona 15? É a Zona 15? É a Zona 15? Peraí, peraí. Que que vocês acabaram de ganhar agora? Vamos ver que cê tá... Na verdade a gente fabrica munição, né? Não. Não, já tá errado. Já tá errado. Mentira. Que que cês acabaram de ganhar agora? Eu nem sei. Eu cheguei lá agora, mas... Ah, cê tá... Zona 15, Zona 15 é arma, mano. Ele já tá mentindo aí, mano. Então, mas falaram que é pra pegar aço pra munição? Ah, vocês querem comprar munição. Não, não é munição. Na verdade não é comprar. Comprar aço? Quer comprar o Farming? Mandaram pegar os negócios pra fazer os negócios lá. Dizem que era pra me seguir a rota. Mandaram pegar o que, velho? Calma aí. Aí, a rota deu aqui? Como é que tu vai parar aqui, mano? Ô, patrota, dá escuta aí? Mãe, fala comigo. A Laurinha? Tem dois patetas aqui que não querem deixar entrar aqui. Ah não, mano. Cê vai morrer, viado. Ah, né? Tô atirando esse cara aí, velho. Ah, por 10, mano. Calma aí, calma aí. Deixa o carro aí, deixa o carro aí, mano. Vamos negociar, vamos negociar. Calma aí, vou descer. Não, pera aí, pera aí. Calma aí, deixa eu descer aí. Você vai descer ou não vai descer? Claro que não. Desce o carro, desce o carro. Já acha que é assim rápido para eu descer? Eu sou o pateta de botão, eu vou descer assim rápido. Calma aí, deixa eu tirar a arma aqui. Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça. Fala aqui, problema. É muito legal. Ai doutor, eles queriam ver os pelos dos meus peitos, daí me mataram, doutor, ai, ai doutor, esses dois safados, a menina só ocultou eles, ela não tem culpa de nada, mas os dois, foi aquele cabelo verde que queria ver os pelos do meu peito, doutor, meu pai, rapaziada. A menina do pedro, foi do cu. Só deixa isso ai da frente aqui, que sinalizou pra estar na tua frente aqui, olha. Olha, desculpa lá que o problema não foi nem eu, foi minha mão. O que? O problema não foi nem eu, foi minha mão. Ela escorregou sobre o baú. Olha, tem até médico com arma rapaziada, que que é isso aqui rapaziada? É louco é, velho. É, só tem randola aqui dentro. Eu achei que era o funeral agora que o pessoal ia sair com o carro atrás do outro. Foi um médico assassino de novo, ei, desgraça. Rapaziada. Foi um médico assassino de novo, rapaziada. Como é que eu era antes? Na verdade eu era daqui, viu doutor? Contaram que eu entrei no hospital, viu? Engraçado que fiz tudo um bagulho com vocês, lá no me sentar eu fui pro hospital. Eu só tô sentando Flamengo, mas eu sei cantar o hino de vocês. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Que o pulga meu amor, o e vier. Que o currado é. Tá querendo brigar meu tranta? Eu chamo os dois da xinxa que dá porrada, vão querer brigar não, né? Até o beleza, passou, passou. Mano de glória, tens imortal tricolor. Vocês são gaúchos também? Eu sou de Santa Catarina, sou de laios. Barriguinha verde? Na verdade é o catagucho, né? Porque barriga verde é mais o balezinho da ilha, né? O balezinho da ilha, como é que se diz aqui? Acho que é do que é bicho, pô. Rapaz do céu, a hora que eu vi que os caras enviando fuzil, eu fiz uma cagada das maiferes. É que eu achei que eu ia pegar de NPC, né? Nos outros lugares sempre pega de NPC. Daí chegou dois brutabonte armados. Um era o Red Berabar junto com a esposa dele. Daí a esposa não teve culpa de nada. Quem teve culpa, na verdade, não fui nem eu. Foi minha mão. Se tu não conseguir falar com ela, tu pode falar comigo. Chefe, eu fui... Fecheu, fecheu. Sem querer, eles foram querer ver meus pelos nos peitos. Daí ele queria arrancar minha camisa e acabou me atirando. Eu não gostei daquilo, saquei da arma e dei um tiro no braço e ele me matou. O cara de trás me matou pelas costas. Não se faz isso com o homem. Entra na rádio de novo então. É a rádio Kindle. Não tem um contra a gente... Tipo assim... Não tem uma guerra aí. Uma guerra bom entre nós aí. Ele explicou ali que... É, Beltrán. Ele dá um surto psicótico às vezes. É assim... Eu até entendo, tá ligado? Porque... De vez em quando pode... Pode ficar tranquilo, Beltrán. Agora nós somos amigos. É paz e amor. Agora é tudo paz e amor. Paz e amor. Agora eu já sei qual é o procedimento. É botar a mão na cabeça e ficar quieto. Vou falar pra tu. Teu vulgo tinha que ser português, mano. Na moral. É igual o cara, velho. O cara entrou aqui dentro da faca e começou a sair correndo bem louco e não falava. A gente matou ele. Meu Deus. É o certo, pô. Porque tipo assim... Pode estar pegando informação pra passar pra polícia aí. Essas paradas aí. Tem um passo azul sujo então, patroa. Você anda matando gente e a polícia não sabe. Acho que vou pegar o telefone da polícia 190 pra ligar. Vou dizer, patroa do cabelo de algodão doce e eu ando matando gente aí, ó. Qual o nome do amigo aí? Essa é a Leão. Se você é a Leão. Cara, eu não vou falar, senão eu vou morrer de rir aqui, ó. É dois, mano. Tipo assim, é praticamente sobre isso mesmo. Tipo assim, eu to meio aprestado por tá fazendo umas paradas lá. Mas e aí, sejam bem-vindos aí a CIT. É nóis, mano. É... Como... Como os líderes gerentes da A15. Foi o melhor tratamento que eu tive de bandido até hoje. Eu já sou daqui desde a cidão passada. Mas tipo assim... Eu tava numa cidade chamada Flu, depois termina com Kisoo. Eles me matavam em cada passo que eu dava. E ainda não chamavam 10. Ele tá acostumado a morrer já. Tadinho, mano. É que assim, eu sou pior que gato. Eu sou o leopardo. Se gato tem 7 vidas, leopardo tem 16. 16 não é. 7 mais 7 é 14, porra. Caramba, mano. É isso aí, mano. Prazer em conhecer vocês novamente. Vamos tá cuidando lá. Fechou? Só uma pergunta. Você é filho da Bumba lá do Dragon Ball? Com o Tranks? Caramba. Tá metendo o outro já, mano. A Mary Jane é tua esposa, né? Ah lá, mano. Ah, Mary Jane e o Watson. Mas você pode ser até o Homem-Aranha. Imagina tu dar o Kamehameha lá se transformar no Super Saiyan. Caramba. Caramba. O Homem-Aranha faz... Não, mas você pode misturar tudo. Homem-Aranha. Ela pode ser a... Como é que é? Mulher-Gato. É. Diga a gente esse passagem que ela é muito parecida com a alerquina com o cabelo vermelho. Quem? Papo. Vamos tá cuidando lá o parceirinho. Que aí, mano. Pelo lá pela bala. Moça isso. Vou lá ver... Rapaziada. Tem algum carro preto aí, mano? Tem trabalhado da... Ah, o... Esses caras da Lamborghini aí, Laura. É... É. Não, e... Eu recebi aqui. Os caras já colocaram que tentaram atropelar eles lá. Foi um carro aí. Você é forte, rapaz? Ô, velho. A polícia não quer aceitar... Ô, a PM foi atrás dele agora. A mulher tem quase 10 arroba de quilo e você ainda carrega ela no colo? Oi? A mulher é alta, tem quase 10 arroba de quilo e tu carrega ela no colo aí, né, velho? Tu não é fraco. Olha, ela é mais alta que você. A vantagem do cara ser danico é isso, né, cara? O cara não precisa nem fazer muita força pra chegar até a parte dos ombros da mulher. Ele não tá na cidade, não. Peraí, 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 viu? A Nath tá assim. Eu que tá, a bebê tá sem celular. Valeu aí, valeu. Vamos ver o nome da Nath. Não tem o nome da Nath pra fazer assim. Opa! Sinho. Com uma mulher... Igual... A... Lobisou... De... Bando Andes... É o Zé, desgraçado! Vem cá, vem cá conversar comigo aqui que não vamos bater o papo, meu trota! Vou me acordar em algum lugar... Era você que me deu tiro, desgraçado! Agora tu vai ver! Vamo lá, porrada! Porrada tem que comer agora! Vambora! Vambora! Vamo ver quem é o melhor aqui! França ou Croácia? França ou Croácia? É França ou Croácia? Vamo lá! Um só que tem que comer! Vamo ver quem ganha! Vamo ver agora! Vamo ver! Vamo desviar! Vem! 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 Certo?